Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, Ana Lúcia foi mais forte, vou pedir um pouquinho mais de energia de vocês. Bom dia, gente! Bom dia! Gente, que felicidade de estar aqui junto com vocês. De estar nessa manhã maravilhosa, ensolarado, Caxias, que não perde um dia de calor, né? Que gosta de um calor. Eu tô muito feliz de estar aqui. É uma honra poder, um ano depois, estar presente novamente, trazendo a carreira da mulher maranhense pra cidade de Caxias. Carol, você que hoje representa o Estado, eu só tenho a agradecer a possibilidade que você está trazendo pra essas mulheres, pra que elas possam ter acesso cada vez mais a uma saúde de qualidade. Porque a gente tem trabalhado todos os dias dentro da cidade de Caxias, é isso. A gente sabe que hoje o prefeito Fábio Gentil não tá aqui, a Daniela não tá aqui, porque eles têm outros compromissos. Mas é uma honra poder representá-los aqui também, junto com o nosso governador Carlos Bredão. Trazer o nome deles, que são políticos, que têm atenção pro povo caxiense. O grandão, que trouxe vários benefícios pra cidade de Caxias, não só no ano de 2022, mas em todo o tempo que ele foi vice-governador, sempre trabalhando lado a lado com o prefeito Fábio Gentil. A gente inaugurou o HTO, que é o Hospital de Trauma, que é o primeiro hospital de trauma do interior do Maranhão. Ele foi instalado na cidade de Caxias, graças a uma parceria do Estado com o município. Nós trouxemos a Policlínica, que é um serviço de médicos especializados, especializado de atendimento especializado pra população caxiense. Nós trouxemos a FEME, que é a farmácia que tá bem aqui do lado de especializar de medicamentos especiais pra população de Caxias. E tudo isso é um trabalho gradatinho da nossa política, Kiara. Você, que hoje está à frente da pasta da Secretaria da Mulher, que é uma pasta muito importante, eu tenho o orgulho de dizer que você já tem trabalhado no município há muito tempo, tanto que trabalhou ao lado da Ana, na Secretaria de Assistência Social. Há um ano atrás, eu tenho pessoas aqui que podem provar isso, quando eu fui atrás da nossa antiga Secretária de Estado, que era a Ana do Gás, que trouxe junto à Amor da Gentil, como Secretária de Governo, a carreta da Mulher Maranhense. E eu lembro que eu passei a noite inteira acordada pra que isso pudesse acontecer. Pra que as engrenagens pudessem rodar e a população caxiense, as mulheres e os homens pudessem ter acesso a essa carreta que é tão importante. E eu tenho certeza que a Kiara fez isso. A Kiara fez isso porque eu conheço o trabalho dela desde a Secretaria da Assistência Social, como adjunta, que lado a lado comigo, também na época trouxe as nossas artesãs pra que elas pudessem colocar um estande aqui no ano passado, também teve, Kiara. E você pensou nessa parceria. Porque a gente sabe que ninguém sozinho vai a lugar nenhum. Tanto que tem umas mães com seus filhos aqui, umas mães com seus parentes, porque quando a gente tá junto da pessoa que a gente gosta, quando a gente quer fazer o bem em conjunto, a gente faz muito melhor.